Bom dia a todos. Agradeço aqui a presença de todos que vieram para essa aula inaugural dos cursos de pós-graduação, Lato Censo, especialização do Instituto Brasiliense de Direito Público. É um prazer e uma honra estar aqui compondo essa mesa, junto com a professora doutora Angélica Nussberger, juíza da Corte Europeia de Direitos Humanos, o professor doutor ministro Gilmar Mendes, nosso diretor e professor do nosso curso de mestrado, professora doutora Fátima Cartacho, nossa diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, que compõe essa mesa. E nós vamos dar início aqui à fala da professora doutora, a juíza Angélica Nussberger. Vou inicialmente apresentá-la a vocês e, na sequência, já passamos a palavra para que ela faça a sua palestra. A doutora Angélica é formada em estudos em línguas eslavas e estudos em Direito pela Universidade de Munique. Ela tem o diploma de Direito Comparado pela Universidade de Strasbourg. É doutora em Direito pela Universidade de Wilsburg, em 1993, pesquisadora do Instituto Max Planck, pesquisadora visitante da Universidade de Harvard, consultora jurídica da Direção-Geral de Coesão Social do Conselho da Europa, professora titular de Direito e diretora do Instituto de Direito do Leste Europeu na Universidade de Colônia, membro da Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho, membro suplente da Comissão de Veneza no Conselho da Europa, vice-presidente da Universidade de Colônia e, desde 2011, juíza do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, sendo que, em 2012, ela assumiu a vice-presidência da sessão, de uma das sessões em que se organiza internamente o tribunal. A doutora Angélica vai nos falar um pouco sobre o funcionamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, que, como o nome já indica, atua preponderantemente nesse trabalho de garantir proteção aos direitos humanos dentro da esfera do sistema europeu, aplicando todo um conjunto de normas que são construídas internacionalmente dentro daquela comunidade. E vai estar, na sequência, aberta a responder quaisquer questões e dúvidas que vocês tenham, com o objetivo de sairmos daqui essa manhã, certamente com conhecimento muito maior do que estamos entrando. Todos nós aqui estamos prontos para aprender com a doutora Angélica e conhecer um pouco melhor esse sistema. Então, sem maiores delongas, já iniciamos a nossa palestra, passando a palavra para ela, a quem, mais uma vez, em nome de todo o Instituto Brasiliense de Direito Público, agradeço enormemente pela gentileza de ter aceito o convite e de estar aqui disposta a compartilhar conosco um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu me desculpe, porque eu não falo português, então eu espero que vocês me entendem diretamente ou através da tradução. Eu estou muito impressionada, que vocês estão interessados no trabalho da Europa. 15 de vocês, pelo trabalho da Corte Europeia de Direitos Humanos, que está tão distante de vocês. Eu espero demonstrar que a jurisprudência dessa Corte pode ser interessante também em outros continentes. e aproveito a oportunidade para apresentá-los ao papel, a missão e a forma de trabalho da Corte de Strasbourg para Direitos Humanos, a CEDH. Eu gostaria de mencionar, antes de começar, três julgamentos que nós publicamos nos últimos, no último mês ou seis semanas, apenas para lhes dar uma ideia do trabalho da Corte e as diferentes questões que enfrentamos. Nós tivemos um caso, um processo recente envolvendo a França, um processo muito polêmico, um problema que talvez vocês não estejam tão familiarizados, o problema do full-face whale. Eu creio que vocês não têm, na verdade, muitos muçulmanos aqui, mas na Europa nós temos uma minoria muçulmana muito visível. E o caso envolvia uma jovem que queria cobrir seu rosto inteiramente com o véu islâmico, deixando apenas os olhos à mostra. Até mesmo os olhos estavam cobertos, né? Ela queria usar uma burca, né? Então, esta jovem argumentou que ela não estava sendo forçada por ninguém a usar o véu. Era sua própria vontade vestir este véu por motivos religiosos. Ela queria cobrir o seu corpo e o seu rosto por motivos religiosos. Porém, na França foi adotada uma lei que proíbe o uso desse tipo de véu que cobre todo o rosto. E ao frequentar um local público, você tem que pagar uma multa de cerca de 120 euros e pode ter que pagar algum tipo de pena. Então, ela alegou que o seu direito à liberdade de religião e de vida privada estava sendo coibida. E a corte decidiu, 15 contra 2 votos, 17 contra 2, a corte determinou que a legislação francesa que proíbe o véu não constitui uma violação da convenção. Disseram que sim, é uma restrição da sua liberdade religiosa e da vida privada, mas isso é justificado porque a França tem o direito de garantir a convivência na sociedade. E para essa convivência social é necessário mostrar o seu rosto, olhar para os olhos um do outro. Então, esse caso foi muito debatido. Na verdade, é uma briga cultural que está acontecendo na Europa e a decisão foi recentemente publicada. Outro caso muito sensível politicamente é sobre a Yukos Society, uma empresa de petróleo russa que pertencia a Mikhail Khodorkovsky e as autoridades russas. Então, impuseram uma tributação tão alta a Yukos que, no final, a empresa foi tirada dele porque ele não pôde pagar os impostos. Então, a corte europeia decidiu que isso era uma violação ao direito de um julgamento justo. E a questão agora dizia a respeito à compensação a ser paga. A corte decidiu por 2 bilhões de euros como compensação. E isso como ressarcimento. E isso é absolutamente impossível. A CEDH normalmente determina pequenas quantias, não como no sistema americano, onde sempre lidam com milhões, mas, por exemplo, em casos de tortura, com consequências, sequelas para a saúde, é possível receber algo como mil euros. Então, 2 bilhões é completamente desproporcional. Mas é um caso envolvendo propriedade. E o terceiro caso é um caso que eu queria mencionar sobre a autonomia da igreja e o direito à vida privada. O caso de um ex-padre católico. Ele queria se casar, ele queria receber a dispensa do Papa. O Papa não concedeu a dispensa, então ele se casou apenas no civil e teve 5 filhos e permitiram que ele fosse professor de religião em uma escola pública. Ele fez isso, então, por 5 anos. A possibilidade de ensinar foi baseada em uma permissão concedida pelo arcebispo. Então, o arcebispo é que concedeu a permissão para que ele ensinasse. Então, isso foi um acordo entre o Estado espanhol e a igreja. Agora, o senhor Fernandes Martínez, esse ex-padre, compareceu a uma reunião de padres casados que são contra o celibato. Nessa reunião foi feita uma foto dele com sua esposa, seus filhos. Ele fez alguns comentários que não estavam alinhados com a doutrina católica tradicional. E depois desse evento, o arcebispo disse que não renovaria o contrato com ele. Então, ele foi demitido da escola e não podia mais ensinar religião. Então, ele foi a todas as cortes trabalhistas na Espanha. Primeiro disse que o julgamento foi errado, que ele podia permanecer. Depois decidiram que a Espanha não poderia mais empregá-lo porque o arcebispo havia vetado. E então, ele veio para a CEDH dizendo que ele tem o direito de se casar e de combinar isso com o seu cargo como professor. E a CEDH, uma pequena maioria, nove contra oito, disse que a Espanha não violou a convenção e que a decisão é aceitável e que o tratado, então, garante a autonomia da igreja. Então, são três exemplos de julgamentos recentes publicados em 2014. São julgamentos europeus, mas acho que podem ser interessantes universalmente, porque, primeiro, a CEDH estabelece padrões vinculantes, normas vinculantes. Então, elas realmente importam. Não é só o que um determinado juiz pensa. E os Estados europeus, de forma geral, cumprem esses julgamentos. E esses julgamentos, essas decisões, também influenciam a política internacional, pois dizem respeito, às vezes, a questões muito sensíveis, como extradição de supostos terroristas ou julgamento de militares britânicos no Iraque. Então, são importantes decisões nesse contexto também. A Corte, às vezes, tem que lidar com questões muito novas, que são a mesma coisa em outros países globalizados. Então, nós temos questões envolvendo barriga de aluguel, proteção de dados na internet, e que essas decisões, então, podem inspirar outros tribunais com suas decisões. Eu gostaria de, em sete passos, mostrar, explicar o papel e a missão do tribunal e a forma como o tribunal funciona. Então, primeiro, eu gostaria de falar rapidamente sobre a história da Corte, porque a Corte, hoje, ainda está se desenvolvendo. Ela não começou como está agora. Segundo, gostaria de passar algumas estatísticas para mostrar o escopo do trabalho da Corte. Terceiro, vou explicar um pouco a organização, o funcionamento, o marco do trabalho. E, quarto, explicarei as especificidades da argumentação jurídica de uma Corte internacional que se confronta com 47 diferentes culturas ao mesmo tempo. Quinto, quero ser honesta e fazer também uma crítica da Corte. Por que, ou melhor, mostrar por que nós somos criticados. Nós não somos apenas elogiados. Às vezes, sofremos críticas também. E, sexto, gostaria de explicar a interação entre cortes institucionais e a Corte Europeia. E, sete, gostaria de falar sobre a relação entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, primeiro, vou começar com a história da Corte. A Convenção de Direitos Humanos data de 1950. Então, é uma das convenções de direitos humanos mais antigas para a Europa. E, se olharmos outros continentes, todos estão indo na mesma direção, mas ainda não chegaram lá. Então, a Ásia, por exemplo, tem uma comissão para direitos humanos, não uma corte. Os países árabes têm uma convenção, a Convenção Árabe para Direitos Humanos. Eles estão agora pensando em criar uma corte. A África tem uma corte, mas adotaram apenas seis decisões até agora. E aí temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a mais desenvolvida no sistema mundial, junto com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, em 1950, os criadores da Convenção, qual era o seu propósito? O primeiro, nunca mais, o título, nunca mais. A Europa estava completamente destruída na primeira metade do século XX. E a ideia é que nunca mais tivéssemos holocausto, ditadura, fascismo, exploração de indivíduos pelo Estado, da forma como havia acontecido. Isso estava muito claro para todos. E o segundo propósito tem que ser considerado, você tem que considerar o gap, a lacuna ideológica entre o Oriente e o Ocidente. Então, nós já tínhamos naquela época um bloco soviético e os países ocidentais que redigiram a Convenção Europeia de Direitos Humanos, queria dizer, queria se separar, queria dizer, somos diferentes, temos liberdades, temos direitos, asseguramos direitos e temos valores específicos que são diferentes daqueles da União Soviética. Então, havia também esse contexto ideológico na década de 50. No início, foi muito, essa Convenção foi muito inovadora, porque a legislação internacional, até aquele momento, havia sempre adotado a doutrina de que o Estado protege o cidadão. E agora, isso foi invertido, devido à péssima experiência histórica, de que o Estado pode destruir o cidadão. O cidadão precisa poder exercer seus direitos contra o Estado. Então, foi muito inovador nesse sentido. Mas, no início, não havia uma corte. Como no sistema interamericano, havia uma comissão. E a corte foi fundada apenas em 1959. E o sistema, então, começou muito lentamente a ser implementado. Em 1959, nós tínhamos apenas poucos Estados no início, não tínhamos toda a Europa. Apenas 12 estados, muito homogêneos, na verdade. E tivemos o primeiro julgamento em 1960. E podia se dizer, podia se chamar a Convenção naquele momento de uma bela adormecida, porque era conhecida pelos especialistas apenas e não tinha qualquer influência. Na verdade, era apenas uma convenção muito especial, mas sem influência. Mas aí, três eventos aconteceram e que tornaram a corte o que ela é hoje. O primeiro evento foi no final da década de 70. Ou seja, levou bastante tempo. Então, no final da década de 70, a corte adotou duas decisões que subitamente assumiram visibilidade dos países europeus. Então, primeiro, Tyra e Marx. Tyra no Reino Unido tinha a ver com espancamento de crianças. Eu não sei como é no seu país, mas na década de 50, na Europa, para fins educacionais, se uma criança era espancada, ou se batiam em uma criança, isso era considerado normal. No final da década de 70, não era mais normal. Então, nesse caso, o menino havia feito alguma coisa na escola e um agente policial bateu no menino e o menino veio à corte reclamar e a corte disse que sim, isso é uma violação da convenção e constitui tratamento desumano bater em uma criança. E isso foi muito importante, porque a corte, nesse contexto, desenvolveu o que se chama na convenção um instrumento vivo. Não interpretou a convenção aos olhos da década de 50, ou seja, que bater em crianças é normal. Disse, não, a convenção evoluiu e hoje, ao final da década de 70, bater em crianças constitui tratamento desumano. E a ideia de que a convenção se adapta às mudanças, ela evolui, isso é um conceito muito importante. E isso foi fortalecido pela segunda decisão, Max, um belga, uma decisão relativa a uma criança bastarda. Então, uma mãe que não era casada e ela teve um filho. E quando a criança nasceu, ela ficou sabendo que tinha que reconhecer a criança como sua para ter uma relação mãe-criança. e a criança sofria discriminação, pois não tinha qualquer direito com relação a seu pai, com relação a seus avós paternos. E a mãe, então, trouxe o caso para a CEDH, alegando que era uma violação à vida familiar e discriminação. E a Corte Europeia, então, debateu, podemos ver, podemos ver a opinião dissidente do juiz britânico e a maioria. A maioria disse que sim, é uma violação, é uma discriminação, violação ao direito à vida familiar. E o juiz britânico disse, não se trata de respeito à vida familiar. O que significa que você não pode tirar a criança dos pais. Isso é que é protegido pela Convenção. Mas a Corte disse, não, também se protege a própria família e a estrutura da família. E assim, a Corte, pela primeira vez, entrou na questão doméstica e familiar, e o direito familiar. E isso, então, foi um marco muito importante, porque, de repente, a Corte se tornou visível na Europa como um fator legal. E, depois, todas as leis, em todos os países-membros, com relação ao status de crianças ilegítimas, mudou. Tudo mudou. Então, hoje não há mais qualquer tipo de discriminação. Nós ainda temos, assim, alguns casos com consequências relativas à discriminação anterior, mas essa questão de criança legítima e ilegítima, eles não são, não há mais qualquer diferenciação. Então, de acordo com essa jurisprudência, então, o segundo marco foi com a queda do muro. Então, antes nós tínhamos essa divisão ideológica e, de repente, passamos a ter uma Europa e todos os países da Europa do Leste, Hungria, Polônia, enfim, todos ratificaram a convenção e como pré-condição para se tornarem membros da União Europeia. Então, subitamente, o número de países-membros cresceu e atingimos 47 países europeus, todos menos a Bela Rússia e o Vaticano. O Vaticano não é membro, mas todos os outros, 47 estados são. Então, a corte é para todos os estados europeus. Então, junto com aquelas antigas democracias, como o Reino Unido, Itália, enfim, nós tínhamos agora novas democracias, democracias depois de uma total mudança do sistema, do comunismo para a democracia. E a corte, então, se defrontou com novos problemas que não haviam sido colocados para a corte antes. Então, uma questão foi condições penitenciárias. Então, na Europa Ocidental, não tínhamos muito problema, mas aí, de repente, nós tínhamos prisões na Sibéria, Kalashnikov versus a Rússia. Um homem reclamou de condições de superlotação numa prisão na Sibéria, onde ele ficou exprimido, tinha duas camas para dois presos, uma cama para dois presos, não tinha banheiro, enfim. E ele disse que isso constituía tratamento desumano. E a corte concordou que tais condições eram desumanas e violavam a convenção. Mas o problema é que as prisões em muitos países da Europa do Leste eram daquele jeito. Então, de repente, começaram a vir muitos casos. E eu fiquei sabendo que um outro problema que também afeta o Brasil é a não implementação de decisões vinculantes. Então, você vai a uma corte, você tem uma decisão, chega a uma decisão vinculante. Nos estados da Europa Ocidental, esperava-se que esta decisão fosse implementada. Mas agora, na Ucrânia, na Rússia, nós tínhamos um julgamento, uma decisão, podíamos colocar isso na parede, porque não significava nada, não era implementada. Então, havia casos envolvendo pessoas que trabalhavam em Chernobyl depois da catástrofe nuclear se tornaram inválidas, recebiam pensões, mas as pensões estavam apenas no papel e nunca foram pagas, efetivamente. E a corte europeia disse isso é uma violação do julgamento justo, porque o julgamento justo significa não apenas acesso à corte, mas também a implementação da decisão, então, da sentença. Então, de repente, nós tínhamos milhares de casos de decisões não implementadas, constituindo violações de direitos humanos. Então, nós tivemos a queda do Muro de Berlim e o terceiro marco que tornou a corte o que ela é hoje foi em 1999, a grande reforma. Então, antes, a corte era como a corte interamericana, uma comissão, depois uma corte, e a corte tinha poucos casos. A maioria dos casos eram tratados pela comissão. Então, em 1999, a comissão foi abolida e todo cidadão, então, passou a ter o direito de se dirigir diretamente à corte. Então, foi a terceira mudança, tornou-se uma corte permanente. Na semana que vem, toda terça, toda quarta, eu tenho minhas reuniões da corte, e isso acontece toda semana, ao longo de todo ano. Então, é assim que a corte começou, como um pequeno projeto e que se desenvolveu em algo substancial. Com relação às estatísticas, eu já falei que 47 estados, ou seja, 800 milhões de europeus, 800 milhões de europeus podem se dirigir diretamente à corte. E é claro que apenas depois de exauridos todos os remédios domésticos, mas, então, temos essa corte para o povo. Hoje, nós temos cerca de 90 mil casos pendentes, processos pendentes, e isso é um problema para 47 juízes, né? E nós recebemos cerca de 80 mil casos por ano. Então, a corte sofre com seu próprio sucesso, pois somos bem-sucedidos, e agora recebemos cada vez mais casos, mais processos, e fica difícil lidar com essa enxurrada de processos. Então, temos julgamentos em diferentes níveis. Nós temos 17 juízes na Câmara Maior, cerca de 25 casos por ano, são os casos mais importantes, os processos mais importantes. No segundo, nós temos sete juízes em uma Câmara, que decidem cerca de 2 mil casos por ano. E aí, depois, nós temos três juízes, e processos claramente não admissíveis, e nós temos, então, 95% de todos os processos nesse nível. Então, a maior parte do trabalho é feito nesse nível, quer dizer, a sua reclamação é acatada ou não. Enfim, nós tentamos filtrar e selecionar os casos mais importantes para poder lidar com esse imenso número de casos. E agora, o meu terceiro passo, diz respeito ao marco organizacional e funcionamento da corte. Então, de onde vêm os juízes? Nós temos um juiz por país, ou seja, temos 47 juízes vindos de 47 países. E não importa se você vem de um país muito pequeno ou um país grande, nosso maior país é a Rússia, nosso menor país é San Marino. San Marino. Talvez vocês nem saibam da existência de um Estado tão pequeno. E só queria dizer, eu perguntei ao meu colega de San Marino, me diga, quantas pessoas vivem em San Marino? E ela disse, você quer que eu diga os nomes das pessoas que moram em San Marino? Posso nomeá-las uma por uma. Então, temos um juiz de San Marino. E os juízes são eleitos. O governo pode propor três candidatos e há, então, uma eleição democrática feita pelo Parlamento e nós somos eleitos por nove anos. Eu estou na corte desde 2011, então eu ficarei lá até 2020. Então, nós temos 47 juízes e estamos agrupados em cinco câmaras. Cinco câmaras. Mas o problema é que não podemos fazer isso sem estrutura. A ideia é que cada câmara represente a Europa. Então, se você pegar os juízes de uma câmara, pode ser apenas a Europa do Leste. Isso não representaria a Europa. Então, nós temos uma composição complexa regional. Então, nós temos sempre um juiz do Norte, um do Sul, um do Leste, um do Oeste, de país grande, de país pequeno, de países com sistema anglo-americano, com sistema continental, para garantir uma composição diversificada de cada câmara. Eu entendo que vocês aqui no Brasil também têm diferentes regiões e que isso tudo tem que ser levado em conta. Eu sou juíza nacional para a Alemanha, ou seja, eu não represento os interesses do meu país, mas sou eleita em nome da Alemanha. E, em cada caso envolvendo a Alemanha, eu participo. a ideia não é defender o meu país, e sim explicar as especificidades da legislação, porque os sistemas legais na Europa são muito diversos e você precisa de alguém que conhece bem a legislação e que possa explicá-la para os colegas. Nós também temos um cadastro, nós temos cerca de 700 funcionários na corte e temos 270 advogados altamente qualificados que assessoram os juízes. Então, na verdade, é até uma estrutura pequena. O comitê de ministros que é responsável pela execução, eles são os ministros de justiça de cada um dos 47 países. E eles, então, executam ou verificam a execução dos julgamentos. E nós temos uma taxa muito boa, diferente da corte interamericana de direitos humanos, que tem um grande problema. Então, para nós, como regra, os juízes são, eles executam, a compensação tem que ser paga, às vezes, a jurisprudência tem que ser mudada. Nós temos alguns problemas com execução, às vezes, nossos Estados membros não querem, não aceitam nossas decisões. E o famoso problema que nós tivemos, um caso contra o Reino Unido com relação a direitos de voto de prisioneiros. Então, eu acabei de saber que aqui no Brasil os prisioneiros não podem votar. Em 2005, a CEDH considerou que a proibição do voto não é, nesse voto não é compatível com a Convenção. Então, condenou o Reino Unido nesse aspecto. Já os britânicos, eles não aceitaram. Eles disseram, essa é a nossa soberania parlamentar, vocês não podem decidir quem tem o direito de votar e nós não vamos implementar a decisão. E isso, então, temos aí esse conflito entre o Reino Unido e a Corte e há muita pressão política sobre o Reino Unido. Eles já elaboraram uma lei que está passando, passou pelo Parlamento, então, mais de 200 votos contra 20. Então, eles simplesmente disseram que não vão implementar. Então, esse é o caso mais famoso de não implementação de uma decisão. Agora, quarto, a argumentação legal e as especificidades da argumentação. Então, em tratados internacionais de direitos humanos, a linguagem, a redação é sempre muito vaga. Então, o direito ao respeito à vida familiar, mas ninguém falou que é uma família. É claro que, em 1950, o conceito de família, mãe, pai, filhos, hoje, argumentamos que uma família pode ser um casal homossexual. Então, a mesma palavra, família, tem um significado completamente diferente e é muito difícil acompanhar essa evolução. Não se trata da vontade subjetiva dos juízes. É preciso ter uma argumentação legal para isso. Então, quem quer que vive em uma unidade familiar será protegido pelo direito à vida familiar. Então, excluímos, por exemplo, a relação de sangue. Então, se você é o pai ou mãe biológico da criança, mas você nunca viveu, nunca conviveu com a criança, você é um doador anônimo, digamos assim, de esperma ou de óvulos, você não será protegido. Então, nós não chegamos a esse ponto. mas, então, como que a corte interpreta hoje a convenção? Nós, eu já falei da ideia do instrumento vivo. Nós não temos uma interpretação histórica baseada no que se imaginou em 1950. Nós temos dois instrumentos para interpretar a convenção. um, o consenso europeu e o segundo é a margem de apreciação. Então, a ideia, de modo geral, é que quando temos direitos básicos como proibição da tortura, proibição da escravidão, liberdade, isso tem que ser o mesmo padrão em toda a Europa. Então, você não pode dizer um pouquinho de tortura é aceitável nesse país, mas não é aceitável nesse outro. Não, isso não é possível. já no que diz respeito à relação entre o Estado e a Igreja, ou então direito familiar, pode haver alguma diferença. Não completamente. Você tem o padrão europeu e é isso que a Corte chama de margem de apreciação, onde o legislador nacional pode encontrar uma solução diferente para um determinado problema. Então, como encontramos o que é esse consenso europeu? Não saímos às ruas perguntando às pessoas quais são os meios para isso. Primeiro, nós temos o direito comparativo. Então, um exemplo concreto, nós tivemos um caso contra a Alemanha com relação a incesto entre irmão e irmã. Um caso de incesto envolvendo irmão e irmã, era um casal, irmão e irmã, e eles tinham quatro filhos na Alemanha. E na lei criminal, no direito criminal penal alemão, esse tipo de relação entre irmão e irmã é proibido. Então, o irmão foi condenado à prisão. Ele veio a CEDH e disse, essa é uma violação do meu direito humano de escolher minha parceira. Por que vocês proíbem isso com base no direito penal? A Corte então disse, vamos verificar qual o consenso europeu, ou se há um consenso europeu para essa situação. E fez então um estudo comparativo e descobriu que em 50% dos países europeus essa relação é condenada. Muitas vezes fortemente. E em 50% é proibido, mas não é, não se trata de um crime. Então, a Corte disse que não há um consenso europeu. Obviamente, 50% dos estados fazem assim, 50% fazem assado, então, não tem um consenso europeu. O argumento seguinte para a interpretação é se há outros padrões internacionais para ajudar. Outros tratados, não há outros tratados sobre incenso, então, não foi. e outra é o soft law, alguma resolução, alguma declaração solene, alguma coisa. Não. Então, a Corte disse, obviamente, não há consenso europeu nesse campo com relação ao que fazer com o incesto, criminalizar ou não. E, então, deve haver uma grande margem de apreciação para o país e encontrar, e para serem encontradas diferentes soluções em diferentes países. Então, chegou a decisão de não violação da convenção nesse caso. Outro caso muito famoso envolvendo margem de apreciação foi o uso do crucifixo em escolas. Um caso, Laudice versus Itália. A Itália, na Itália, em escolas públicas há cruz. Então, uma mãe, a Theia, reclamou que tinha que enviar seu filho para a escola, ela não é religiosa, ela não queria, ela não queria que seus filhos tivessem que aprender a sentar sob essa cruz. E os juízes da Câmara disseram que essa é uma violação do direito de não acreditar, de não ser confrontado por símbolos religiosos. Aí, no Grand Chamber, na Grande Câmara, os juízes disseram, não, isso é margem de apreciação. A relação entre Estado e Igreja é completamente diferente em cada Estado. Em alguns você tem símbolos religiosos nas escolas, em outros você não tem, e não há um padrão geral. Então, na Itália, há uma margem de apreciação para decidirem o que fazer, e não constitui uma violação. Então, é assim que a Corte argumenta. Outro exemplo de Baratian versus Armínia com relação à objeção conscienciosa. Se você se recusa a servir o exército, você pode fazer um serviço alternativo. Já na Armênia, isso não era permitido, e havia um testemunho de Jeová que se recusou a servir e ele foi preso. ele reclamou para a Corte e disse, a Corte disse, bom, no passado, a convenção de que você podia se recusar a servir o exército, que não havia um consenso europeu. Mas, isso se desenvolveu ao longo do tempo. E o direito comparativo, então, demonstra que dos 47 países, todos têm exércitos, mas apenas três não permitiriam essa possibilidade de não servir. Então, a Corte decidiu que há um consenso europeu e que é preciso ter argumentos muito fortes. Então, a Corte decidiu que houve uma violação. Outro problema é o aborto. Então, havia uma questão na Irlanda, onde o aborto é proibido. acho que somente em raras situações que colocam em risco a vida da mãe. Enfim, então, as mulheres irlandesas geralmente vão para a Inglaterra para fazer o aborto. Então, três mulheres foram para a Inglaterra fazer o aborto e depois eles reclamaram do fato de ter que sair da Irlanda e viajar para o Reino Unido em uma situação muito vulnerável para fazer um aborto e que isso é um tratamento desumano sob a Convenção. Então, a Corte verificou se havia um consenso europeu e descobriu que quase todos, menos três países permitem o aborto de alguma forma. A regulamentação não é a mesma, mas assim, somente três países proibiam e os outros permitiam até o certo... Então, chegou à conclusão de que havia um consenso europeu. Então, disse, agora vamos ver se a Irlanda tem um bom argumento, um forte argumento contra. Então, a Irlanda disse, nós adotamos a proibição do aborto na Constituição por referendo, porque o nosso povo é muito católico e tem esse entendimento e a Corte então aceitou. Sim, há um padrão europeu, um consenso europeu, mas isso não significa automaticamente que você está violando a Convenção, mas você tem então uma pequena margem de apreciação e isso não é uma violação da Convenção. Então, vemos que a argumentação é muito difícil, mas temos que levar em conta 47 países, temos países católicos, protestantes, islâmicos, nós temos tantos países diferentes, então, chegar a um padrão aceitável a todos é um grande desafio. Então, agora, meu quinto passo, que é crítica à Corte. A Corte não é elogiada por todos. Eu queria citar aqui algumas manchetes da imprensa inglesa. Então, a CEDH acaba com a legislação. Então, a tradução pede desculpas, ela está lendo muito rápido, não consigo acompanhar. Então, a imprensa é hostil, pode-se dizer, hostil contra a CEDH. Não apenas a imprensa britânica, mas também a imprensa suíça é bastante hostil e há vários estados que criticam a Corte por ir longe demais, pode-se dizer. E eu posso resumir em três áreas de problemas. Primeiro, o que é chamado o contra-dilema majoritário. Então, você tem eleições democráticas, você elege os legisladores, e aí de repente você tem essa elite de juízes sentados lá longe são juízes então, seu legislador está errado. Então, o que a maioria quer, de repente, é virado de ponta cabeça. Então, esse é chamado de dilema contra-majoritário. O segundo problema é a microgestão da política doméstica, porque às vezes a corte se miscui nos detalhes da legislação doméstica, condições para adoção, assim por diante, e aí você, bom, às vezes a corte vai longe demais se metendo em política doméstica, e por isso tivemos três conferências de reforma para mudar a corte e a palavra mágica é subsidiariedade. Então, a jurisprudência da corte deve ter subsidiariedade que será escrita na... o texto da convenção será modificado para incluir essa questão da subsidiariedade, para não ir longe demais. E o terceiro problema, então, é a interferência com a política externa, porque a corte sempre amplia sua jurisdição no início, era apenas para os países europeus, apenas para aquele espaço europeu, e agora a corte disse, bom, se os soldados britânicos vão para o Iraque e exercem poder lá, então, se os britânicos têm a jurisdição lá, então eles são responsáveis, então nós temos o julgamento, decisões relativas à forma como os soldados britânicos se comportam no Iraque, e claro, também a extradição de supostos terroristas da Al-Qaeda, então essas questões são muito sensíveis politicamente. Bom, então, número sexto passo agora, então, a interação entre a corte europeia e as cortes constitucionais nacionais, então nós geralmente temos um ótimo diálogo, nós convidamos o presidente das cortes todo ano, nós tentamos manter uma boa relação, mas a base legal, nós temos, por um lado, decisões vinculantes que são dirigidas a um Estado, então se eu digo que a Grã-Bretanha é condenada naquela questão do direito de votar dos assim que a Rússia for condenada pela corte, então você tem uma obrigação de mudar a legislação, então você tem uma decisão vinculante e você tem uma orientação porque se você sabe que um outro país já foi condenado por um determinado problema, você sabe que cedo ou tarde a mesma coisa vai acontecer com você, então é inteligente mudar a legislação antes de ser condenado. O problema não é se uma lei não está consistente com a Convenção porque você pode mudar a legislação, o problema é se a Constituição contradiz a Convenção. E temos, por exemplo, um problema na Alemanha e aí é interessante porque aqui no Brasil obviamente acontece o contrário, eu entendo que vocês têm o direito do servidor civil de entrar em greve, isso está assegurado na Constituição. Já na Alemanha o servidor público não pode entrar em greve constitucionalmente, e agora nós temos um caso contra a Turquia onde a Turquia foi condenada porque não permite que os servidores civis entrem em greve e agora é uma grande discussão na Alemanha se eles têm que mudar a lei antes de serem condenados. Então, há um dilema porque a lei constitucional sempre dirá que o padrão mais alto é a Constituição, ou seja, a Constituição é a identidade da a identidade da entidade política. Então, agora como órgão internacional você tem que dizer que a convenção tem que prevalecer senão o direito internacional não será efetivo. Então, só para dizer como a Corte Constitucional alemã diz que a lei tem que sempre ser interpretada à luz do direito internacional. Então, se o juiz não integrar a jurisprudência da Corte Europeia em seus julgamentos nacionais, eles violam o princípio do... eles violam a... No caso de um conflito entre identidades, ou seja, um direito fundamental na Constituição, a Constituição tem a última palavra. Então, esse é o debate sobre essa última palavra. Nunca será resolvido e é um debate que acontece caso, a cada caso. E agora, o meu último ponto que é a interação com outras cortes internacionais e aqui o mais interessante é com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há muitas citações. Se você olhar as... você vê muitas citações, uma corte cita muito a outra. nós citamos a Corte Interamericana não com tanta frequência, mas em algumas situações específicas. Então, primeiro, quando nós... quando a Corte Europeia aceita que a Corte Interamericana tem uma experiência especial, um conhecimento especial, uma competência especial, por exemplo, no desaparecimento compulsório. Então, nós tivemos na Europa os casos Chechênia, no conflito entre a Rússia e Chechênia, nós tivemos vários desaparecimentos e aí a Corte Europeia olhou o que a Corte Interamericana fez para se inspirar. Então, a segunda forma tem a ver com os princípios absolutos. Então, por exemplo, a proibição da tortura, se for absoluto, tem que ser o mesmo no Brasil que nos países europeus. Então, nesse contexto, a Corte também se referiu à Corte Interamericana. Então, por exemplo, nós tivemos um julgamento muito difícil contra a Alemanha, um agente policial, uma criança foi sequestrada e o agente policial queria salvar a vida da criança e pegaram o sequestrador e queriam saber onde a criança estava escondida e achavam que tinham apenas poucas horas para salvar a vida da criança. Então, o policial disse ao sequestrador, se você não nos falar onde a criança está, nós vamos te espancar. E aí, o sequestrador falou onde a criança estava, mas a criança já tinha morrido. O problema é que esse sequestrador veio à Corte e disse que sofreu tortura porque o policial o ameaçou com dor física, tortura física. Nesse contexto, a Corte Europeia citou a Corte Interamericana com relação a essa tortura psicológica, ou seja, a ameaça de dor física pode ser considerada como tortura psicológica. Então, esse é um aspecto, mais um aspecto da interação entre as duas Cortes. Por último, quando os juízes não concordam com a maioria, muitas vezes eles revisam as decisões da outra Corte. Então, esses sete passos são a jurisprudência, o papel, a missão da Corte Europeia de Direitos Humanos. E agora, eu gostaria de fazer uma metáfora. Todos vocês devem conhecer a história da Bíblia sobre a construção da Torre de Babel. Então, todos os seres humanos se reuniram para construir algo grande, uma enorme torre que alcançaria o céu. Deus não gostou muito dessa ideia e acabou confundindo todas as línguas e as pessoas não podiam mais continuar a construção da torre porque não se entendiam. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos começa onde a história da Torre de Babel termina porque nós temos 42 idiomas falados na Corte. Não apenas idiomas, mas temos essas culturas jurídicas diferentes e nós temos todas essas diferenças e nós tentamos reunir isso tudo para construir algo novo. Então, não é mais uma torre, mas são padrões europeus de direitos humanos que tentamos construir, mas, mesmo assim, é um problema semelhante. É por isso que a Corte foi chamada de consciência da Europa. Então, muito obrigada por sua atenção e seu interesse. agradeço. Bom, eu queria agradecer em nome da Escola de Direito de Brasília a brilhante exposição da professora Angélica Nussberg e já passar a palavra ao nosso ministro Gilmar Mendes para que ele faça algum comentário, se não, o Marcos Santiago já se inscreveu para fazer a primeira pergunta e está aberta à plateia um espaço que reservamos para perguntas, questionamentos, aproveitarem esse diálogo que é uma oportunidade excepcional de os estudantes de direito da especialização, da graduação, da pós-graduação, dialogarem com a juíza da Corte Europeia de Direitos Humanos. Quer fazer alguma consideração? Marcos. Um aparelho de tradução para que a professora possa bem compreender as questões. Os alunos, quando forem fazer suas perguntas, talvez fosse bom usar do microfone, não? Para que pudesse ser bem traduzido e, consequentemente, dar uma boa resposta. Bom, obrigado pela preferência de começar aqui a fazer as colocações e eu queria retomar o assunto que nós estávamos conversando mais cedo antes de começar a palestra e foi, inclusive, um tema abordado agora pela doutora Nussberger sobre a questão da aplicação das decisões da Corte de Direitos Humanos aos países. Quando nós olhamos esse processo de aprofundamento da União Europeia, verificamos que nos anos 90 e começo dos anos 2000, houve um debate muito intenso a respeito desse processo de internalização de normas, principalmente os debates que envolveram os tratados de Amsterdã e Maastricht, que são dois dos principais marcos de formação da União Europeia em tempos mais recentes. E, naquela ocasião, havia uma preocupação muito grande dos países em facilitar a internalização de normas europeias. Inclusive, alguns países como a França fizeram mudanças nas suas constituições para permitir essa acomodação mais fácil. Na Itália, nós tivemos um desenvolvimento de toda uma base teórica a partir de metade de um artigo, um artigo 11 da Constituição Italiana, na sua parte final, justamente para permitir a convivência da dualidade de sistemas. E o que evidenciava essa preocupação interna de permitir a expansão da União Europeia fortalecendo o direito comunitário. Hoje, entrando na segunda década dos anos 2000, nós vemos que a União Europeia passa por um período de talvez mais profundo questionamento quanto a sua continuidade. Há um crescimento do sentimento nacionalista em vários países, um nacionalismo negativo, porque tendente a excluir o outro, a excluir o diferente, e que tem se exprimido inclusive na eleição de alguns representantes dessa orientação, e não apenas na eleição desses representantes no plano interno, mas também agora tivemos para o Parlamento Europeu algumas dessas orientações de extrema direita com tendências nacionalistas e contrárias à expansão ou até mesmo à sobrevivência da União Europeia. E aí, diante desse cenário, é claro que isso é um exercício um pouco de olhar para o futuro, é que eu coloco a questão, será que hoje ainda haveria esse ambiente favorável à expansão do direito europeu e, consequentemente, das decisões das cortes europeias, não apenas a Corte de Direitos Humanos, mas também a Corte de Justiça, que é mais focada em questões administrativas, financeiras, outras regras de direito europeu, será que hoje nós estaríamos ainda diante de um cenário favorável à manutenção desse modelo que se construiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ou será que também para essa questão jurídica a força das decisões das cortes, a força do direito europeu, nós estaríamos diante de um momento de virada e diante de uma tendência a ampliar o direito interno, ampliar a força das constituições em detrimento, em prejuízo da legislação europeia. A Europa é muito complexa e de fora fica difícil de ver, nós temos duas Europas na lei, nós temos a União Europeia, que o professor está mencionando, a União Europeia é uma comunidade econômica forte, com 28 estados e que começou apenas lidando com questões econômicas e aí ampliou-se, ampliou-se até incluir questões não econômicas como política de refugiados e assim por diante. Por outro lado, essa é a Europa pequena e economicamente forte, aí temos a Europa ampliada, ou seja, os 47 estados, o menor não exclui a Rússia, Moldóvia, Turquia, mas a maior exclui. Então, nós temos os 27 estados e nós temos os 47 estados, nós temos duas Europas e mesmo os europeus não tem muita clareza se estão falando da Europa econômica pequena ou da maior, da Europa maior voltada para valores humanos. A questão da tendência anti-europeia diz respeito às duas Europas. Então, os exemplos que você deu dizem respeito à União Europeia porque nós votamos para o parlamento da União Europeia e as pessoas votaram em muitas pessoas que são contra a União Europeia e estão representando a União Europeia, que é um absurdo, ou seja, vão destruir e nós estamos sentados lá e estamos, enfim, representados por essas pessoas e essa é a União Europeia. Já o Conselho Europeu é mais amplo e o aspecto mais importante do Conselho Europeu dessa Europa maior é a perspectiva de valores e que inclui a Rússia. A Rússia é um país muito diferente e o Conselho Europeu em nossa Corte são a única possibilidade de ter os russos sentados à mesa junto conosco discutindo juntos em um marco institucional. A União Europeia não tem chance de fazer isso. A Rússia não é membro da União Europeia, mas é membro do Conselho Europeu. Então, essas tendências anti-europeias são preocupantes. Eu expliquei antes que a ideia original da integração europeia era a paz. Nós tivemos guerras terríveis no nosso continente, destruímos tudo e para todos na década de 50 e também era claro que nós queríamos a paz e a única forma de obter a paz seria pequenos passos na direção da integração econômica. Agora, 60 anos depois, a maioria de nós nem tem experiência de guerra e os jovens hoje dizem o que é a Europa. A paz é uma coisa que eles sempre conheceram. Nós não precisamos da União Europeia para isso. E eles veem, os críticos veem toda essa coisa de União Europeia como uma burocratização, decisões levadas longe demais, uma coisa que eles não entendem, algo que custa dinheiro. Então, todos esses estereótipos negativos e o que é necessário e todos sentimos é que precisamos de uma nova ideia. Ainda é paz, mas precisamos explicar, precisamos justificar isso. Então, eu sou otimista. Sempre há tendências para um lado e para o outro. Acho que o projeto europeu é tão forte que sobreviverá qualquer crise. mas é visível. E, mais uma vez, é a Grã-Bretanha. Eles estão discutindo um referendo para sair da União Europeia e, claro, da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Eles são uma ilha. E eles dizem, olha, não precisamos de vocês tanto assim. Vamos ver o resultado desse debate. mas se olharmos a política interna britânica, participar ou não participar da União Europeia. Bom, na Alemanha, ninguém quer sair da União Europeia. Seria impensável. Na França, temos Marine Le Pen, líder do partido de extrema direita que quer sair da União Europeia. mas nós temos um pequeno partido que é um pequeno partido na Alemanha que é anti-União Europeia, mas não é um argumento muito forte. Sim, a Europa é complexa e os europeus são europeus e nacionais do seu país. Eu tenho um passaporte alemão, mas ele tem exatamente a mesma aparência do passaporte francês. então nós temos o mesmo passaporte, apenas um país diferente. Isso então mostra como nós nos sentimos. Nós nos sentimos europeus, mas como nacionais do nosso Estado, alguns se sentem mais nacionais, outros se sentem mais europeus. Professora, temos já um aluno inscrito, eu queria ver se era possível passar o microfone para que ele possa fazer sua pergunta e a professora entender bem a tradução. Eu farei a minha pergunta em inglês. professora Nussberger, obrigado por sua palestra. Aprendemos muito com a experiência da corte em Estrasburgo. Eu tenho três rápidas perguntas. A primeira, o conceito de margem de apreciação foi muito criticado por estudiosos europeus. Qual seria a sua defesa desse conceito? Porque muitos dizem que é imprevisível, que é decidido caso por caso. como você defende o conceito? O segundo, você dedicou grande parte da sua vida ao estudo da cultura eslava. Na Rússia, não é o paradigma de um país que respeita direitos humanos. há inúmeras violações da liberdade de expressão na Rússia. Nós estamos assistindo à Rússia simplesmente não cumprir vários tratados. Então, o que a corte pode fazer? Eu já estive na Rússia uma vez. Já passou cinco minutos. Já passou cinco minutos. Então, há esse temor. Então, a terceira pergunta. Sim. Então, a corte constitucional federal decidiu uma coisa no caso de que a corte de Estrasburgo disse o oposto. E aí, a corte alemã revisou sua opinião e disse que a lei fundamental deve ser interpretada de forma amigável à lei internacional. Então, isso é um modelo que todos os países devem desenvolver? Então, seria bom se muitos presidentes da corte nacionais tivéssemos uma coisa como ele faz. Muito obrigada. por essas perguntas muito bem informadas. Então, vocês sabem muito sobre o nosso sistema. Sim, o margem de apreciação foi muito criticado e disse que é impredicável. Para defender, eu diria que nós desenvolvemos critérios para decidir se há uma pequena margem de apreciação ou se há uma grande margem de apreciação. Então, esses critérios nós tentamos verificar sempre que nós temos um caso, é importante decidir na margem de apreciação. então, se um direito é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, isso, então, existe uma pequena margem de apreciação e o Estado não deve ter muita possibilidade de... Então, se você tem um conflito entre dois direitos de convenções, então, por exemplo, o direito à liberdade da imprensa e o direito à vida privada. Então, pessoas famosas, como, por exemplo, jogadores de futebol, eles serão fotografados onde quer que eles vão e casos, por exemplo, o filho de um dos nossos goleiros, as crianças foram fotografadas em todo lugar e a questão é liberdade da imprensa, você pode denunciar essas pessoas ou a privacidade? Então, se você tem um conflito entre dois direitos na convenção, significa que você tem uma grande margem de apreciação porque você pode, então, encontrar diferentes soluções para esse tipo de controvérsia. E os argumentos, então, se são baseados em direito comparativo, se há resoluções, principalmente do Conselho da Europa, em uma direção, isso, então, torna a margem de apreciação menor. Nós tentamos determinar certos critérios e aplicá-los, mas não é uma coisa automática, significa que, no caso de aborto, por exemplo, muitos critérios para uma pequena margem de apreciação, e aí você diz, no final, que a Irlanda tinha o direito de usar essa pequena margem de apreciação, então, há sempre alguma imprevisibilidade em tais casos, que você também vê entre a Câmara e a Grande Câmara, então, a Câmara adota uma decisão com base na Convenção e a Grande Câmara reverte a decisão, é a mesma coisa, são os mesmos juízes, enfim, são juízes da mesma Corte, a mesma Convenção, mas você pode interpretar de forma diferente, mas esse é um problema que nós temos no direito constitucional, tais casos não são 100% previsíveis e a margem de apreciação, então, é necessária devido à heterogeneidade na Europa, nós não podemos esperar e não queremos que tudo seja do mesmo jeito em todo lugar, então, nós precisamos dessa margem, então, essa é a primeira pergunta, a segunda pergunta com relação à Rússia, a Rússia, ela solicitou sua entrada no Conselho Europeu, no tempo de Yeltsin, então, logo depois da queda do muro, o fim da União Soviética, então, a Rússia como um novo Estado, era muito orientado para a Europa e a Yeltsin, então, solicitou a entrada, então, uma comissão especialista foi verificar a realidade na Rússia e eles disseram não, é impossível para a Rússia ser um membro, eles não podem cumprir os padrões, simplesmente não é possível, eles têm que mudar muito antes de poder entrar, e aí o relatório especialista disse claramente que não, e a Assembleia Parlamentar disse sim, mesmo que os especialistas sejam contra, nós temos a vontade política de incluir a Rússia, e aí a sessão foi condicionada ao fim da pena de morte, por exemplo, que ainda não foi abolida, então, a pena de morte está na Constituição, ainda está na Constituição, mas não é aplicada por causa da Convenção, então, nunca foi formalmente abolida e a Rússia nunca ratificou o protocolo número 6, abolindo a pena de morte, então, eles ainda não se conformaram com o padrão, e hoje em dia, a Rússia é o que nós chamamos de High Count Country, talvez cinco vezes mais advogados russos trabalham para a corte do que advogados alemães, porque o número de casos de processos russos é muito grande, e nós temos casos muito difíceis, então, muitos relacionados à tortura e direito à vida, e principalmente Chechênia e situações em prisões, nós temos o problema de liberdade de expressão, então, a corte não pode fazer nada a não ser decidir cada caso separadamente, e há um problema político também, por causa da situação entre a Rússia e a Crimeia, e a Assembleia Parlamentar é parte do Conselho da Europa, e eles removeram o direito a voto da delegação russa, por causa da situação entre Ucrânia e Rússia, até o final desse ano, os delegados russos não podem mais votar, então, há tensões claras, mas eu espero que a Rússia permaneça, eu espero que a Rússia fique, porque para muitos russos a corte é a última esperança com relação aos seus problemas de direitos humanos, a corte tem forte influência sobre a sociedade civil russa, e pela primeira vez eles têm a possibilidade de ir a algum lugar e obter uma decisão vinculante, e a Rússia está implementando, eles sempre pagam as compensações, e para a Europa é bom ter a possibilidade de trabalhar junto com os russos ao redor da mesa. Eu espero que esse conflito é terrível, ter uma guerra entre dois dos nossos países-membros, nós temos tensões entre Armênia e Azerbaijão, tivemos a guerra entre Georgia e Rússia, e mesmo assim, continuamos o nosso trabalho como juízes neutros, considerando esses casos. Quanto à detenção preventiva na Alemanha, um professor Faskuller, presidente da Corte Constitucional, fez um discurso na última abertura do ano judicial em Strasbourg, e o caso de detenção preventiva, na verdade, foi uma decisão muito corajosa de admitir que um erro foi cometido. Em 2004, eles disseram que a detenção preventiva era compatível, e depois, em 2011, disseram que não era compatível. então, eles mudaram 100%, e são uma Corte muito orgulhosa, e mesmo assim, admitiram que deveriam ver de forma diferente. Isso foi muito corajoso. Eles não mudaram 100%, eles ainda explicaram que eles se opõem à especificidade da legislação do direito alemão. Mas, é um modelo, e outros cortes constitucionais também aceitam revisar suas decisões da mesma forma que a Corte Alemã. Mas, não é algo que você diz, chegamos a um determinado resultado que pode ser usado para sempre. Ao discutir os detalhes do caso, eu posso dizer que, mesmo com a detenção preventiva, nós ainda temos muitos problemas. Então, está sempre continuando, continuando, e nunca chegaremos lá e dizer, olha, agora, agora sempre teremos esse diálogo e, se for sincero e aberto, é muito útil. Se as cortes não olham nossas decisões, isso seria muito difícil, porque aí não haveria diálogo. Então, contanto que eles conversem conosco, nós podemos então, nós temos agora um novo procedimento, novo protocolo, que ainda não foi ratificado por países suficientes para entrar em vigor, mas as cortes constitucionais então, podem nos mandar os casos antes de decidir, para fazer uma, para escrevermos um relatório especializado, ou seja, nós institucionalizamos esse diálogo. então, vamos a última pergunta, por conta do horário inclusive dos tradutores para o nosso aluno, pediria que passassem o microfone para ele, por favor. vamos encerrando essa sessão, depois as palavras finais e a despedida. Bom dia, a senhora falou que a população dos jurisdicionados seriam 800 milhões de pessoas, e haveria cerca de 90 mil processos pendentes, a Constituição no Brasil protegendo a Corte Constitucional, que é o Supremo, criou um instituto chamado Repercussão Geral, só é aceito os casos não particulares, mas que tem influência em todo o Brasil, queria saber se existe algum filtro de acesso à Corte como tem no Brasil, só que pensado algo semelhante. Obrigado. Infelizmente, não temos qualquer filtro, qualquer um pode vir com o seu processo, com sua reclamação, basta mandar uma carta, e quando nós temos chefes de Estado, por exemplo, nós os trazemos para o nosso, nós sempre os trazemos para o nosso departamento de Correios, porque temos montanhas de cartas lá, e não temos filtros para determinar qual é um caso importante, qual não é, mas 95% dos casos são considerados apenas pelos juízes sênior, então, aqui, talvez a gente abre uma carta e vemos uma carta de um prisioneiro que está insatisfeito, não há nada realmente na carta, então nós temos um sistema de para dentro e para fora, então esse tipo de solicitação em 3, 4, vai ser enviado para um juiz, mas, então nós temos um filtro que diz, ah, essa é uma questão importante, essa não é, então nós temos a possibilidade de priorização e se nós temos um caso, por exemplo, que diz respeito à vida ou morte ou uma demissão injusta de um juiz em um país onde o judiciário não está funcionando, nós podemos priorizar e podemos passar à frente dos outros casos, então essa é uma forma. o ministro fará o encerramento desta sessão. Bem, nós gostaríamos todos, acredito de agradecer à professora Luzberga por essa magnífica, brilhante palestra que tivemos hoje e a inauguração do curso, a aula magna do curso de, curso de pós-graduação e a senhora percebe pelo interesse despertado que nós poderíamos continuar aqui a falar por mais algumas horas. Há muitas questões que certamente ainda estão por vir, estão sendo, viriam do nosso público. Eu fico muito honrado de ter podido assistir e aprender, renovar a aprendizagem sobre este modelo que é extremamente desafiador. Nós, também aqui no IDP, discutimos e também no Supremo Tribunal Federal essa delicada e substancial relação com a Corte Interamericana, a jurisprudência sobre os tratados de direitos humanos e sua influência na nossa ordem institucional. E estamos extremamente impressionados com esse trabalho. Por último, um comentário mais alegre é de ver uma Corte tão sobrecarregada ou até talvez mais sobrecarregada do que o nosso Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.